Jesus Cristo, está bem? É sempre um privilégio, uma honra e grande responsabilidade, né? Estar aqui na frente, pegar a Palavra de Deus para o povo de Deus. Então vamos, sem mais delongas, abrir a Palavra de Deus em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. A mensagem, irmãos, vai ser centrada do verso 1º ao verso 9. Mateus, capítulo 15. A mensagem vai ser do verso 1º ao verso 9, mas vamos ler até o verso 20 para a gente pegar o contexto, tá bom? Então, Mateus, capítulo 15, do verso 1º ao verso 20. Diz assim a Palavra de Deus. Escute com atenção, essa não é a Palavra de homens, é a Palavra do nosso Deus Criador, do nosso Deus Redentor. Diz assim. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e, quem maldicera seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a Palavra de Deus, por causa da vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, Cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca, Desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca, Vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus designos, Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, Falsos testemunhos, blasfêmias, São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos pela tua graça, Pela tua misericórdia, Pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus. Pai, está aqui o teu povo, Está aqui tua palavra, está aqui teu servo. Deus, isso aqui tudo é do Senhor, Isso aqui é para o Senhor. Então, Deus, glorifico teu nome nesse momento, Pai. Use de misericórdia, Use de graça mais uma vez para com teu servo, Para que eu possa explicar tua palavra com fidelidade. E que, como pastor, orou, Que haja transformação, que haja consolo. Em nome de Jesus, amém. Talvez a música mais famosa, Música mais conhecida da banda Legião Urbana, Seja Pais e Filhos. E, de acordo com o compositor, O próprio Renato Russo, Morreu em 1996, De acordo com ele, a música trata De uma menina que tem um relacionamento conturbado, Problemático, com os pais, E que, por fim, comete suicídio. E a música começa dizendo Que ela se jogou da janela do quinto andar. E o restante da música mostra algumas falas comuns Entre pais e filhos, Do tipo, quero colo, Posso dormir aqui com vocês? Meu filho vai ter nome de santo, Quero nome mais bonito. Como se fosse uma tentativa de reproduzir O relacionamento da filha com os pais, Para tentar entender. Mas o refrão da música é o mais conhecido. É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas. Bonito, né? Mas como? Como expressar amor no relacionamento Entre pais e filhos? E, de modo específico, Que é o tema da nossa mensagem, Como os filhos podem amar os pais? Ou, na linguagem bíblica, Como os filhos podem honrar pai e mãe? No texto que a gente leu, Ele fala de dois grupos de pessoas Que se aproximam de Jesus. Os fariseus e os escribas. Os fariseus formavam um partido religioso. Eles eram os representantes mais rigorosos Da espiritualidade judaica. E eles surgiram lá no século II a.C., No período intertestamentário, Ou seja, no período entre o Antigo Testamento E o Novo Testamento. E, nessa época, o mundo antigo Estava influenciado pela cultura E pelo pensamento grego. E os judeus também foram influenciados Pela cultura grega. Os gregos, por exemplo, Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí os judeus começaram a pensar Dessa maneira também. E isso influenciou a teologia judaica. E eles começaram a se distanciar Do que Deus ensinava no Antigo Testamento. Então, basicamente, A origem dos fariseus foi uma resposta A essa helenização dos judeus. E o termo fariseu Significa literalmente separatista Ou aquele que é separado. E foi isso que eles fizeram. Eles pensaram Olha, a gente não pode deixar Que essas ideias pagãs nos contaminem. Nós precisamos nos dedicar Ao estudo da palavra de Deus. Então, no intuito de proteger a doutrina, De proteger a ortodoxia, Eles começaram a interpretar O Antigo Testamento De uma maneira extremamente legalista. Então, eles diziam assim Olha, para você ser salvo Você precisa obedecer Esse mandamento aqui. E para você obedecer Esse mandamento Você tem que fazer isso, isso, Desse jeito, desse jeito. Cada observância que eles adicionavam Era um ritual. Era um ritual que possuía Um caráter espiritual. E essas interpretações Iam sendo passadas por Tradição oral. O mestre ensinava para o discípulo, Ele decorava, Passava para o próximo discípulo, etc. E com o passar do tempo, Essas interpretações Da lei de Deus, Essa tradição Foi ganhando força, Foi ganhando peso Semelhante ao da palavra de Deus. É exatamente essa tradição Que é referida no verso 2 Como a expressão Tradição dos anciãos. Era exatamente isso. Esses eram os fariseus. Eles eram profundos conhecedores Da lei de Deus E da tradição. E eram extremamente rigorosos Na observância da lei E na observância da tradição. O apóstolo Paulo, por exemplo, Como a gente sabe, Ele era um fariseu Antes de se converter. Já os escribas, A outra classe aí Que é referida no texto, Os escribas formavam Um grupo profissional. Ser escriba Era uma profissão. No Antigo Testamento, A palavra escriba É muitas vezes traduzida Nas nossas versões Como escrivão Ou secretário. O escriba, No Antigo Testamento, Era um funcionário do governo, Encarregado de funções administrativas. Por exemplo, Ele alistava pessoas Para o exército, Ele ficava encarregado Do palácio. E ele também tinha Funções literárias, Do tipo, Anotar textos ditados, Fazer contabilidades, etc. E essa classe de escribas Aqui do texto Surgiu lá no século VI a.C. Quando o rei Nabucodonosor Destruiu Jerusalém, Destruiu o templo de Jerusalém, Levou os judeus Para o cativeiro da Babilônia, E isso está lá em 2 Reis 25. E isso foi um golpe fatal Para os judeus, Porque eles estavam longe Da Terra Santa, Eles estavam longe do templo, Eles não podiam Oferecer sacrifícios, Oferecer ofertas. Tudo o que eles tinham Eram os livros Do Antigo Testamento. Então, Eles sentiram a necessidade De copiar esses livros Para continuarem lendo, Estudando, Divulgando a fé judaica. Os escribas, Então, Eles fizeram Esse trabalho De copiar As escrituras. E esse trabalho, Irmãos, Demandava Tanta dedicação, Tanto cuidado, Tanto estudo, Que eles se tornaram Mestres da lei. Os escribas, Por exemplo, Eles tiravam dúvidas Sobre o que as escrituras Queriam dizer Em determinada passagem. Eles eram Muito respeitados. Esdras, Por exemplo, Era um escriba. Está lá em Esdras, Capítulo 7, Verso 6. E Jesus está em Genezaré. Está lá na região Da Galileia. Lá no norte da Palestina. E ele está Exercendo o seu ofício. Ele está pregando A palavra de Deus. Ele está operando Milagres. E muitas pessoas Seguiam Jesus Por onde ele ia. Inclusive, Como diz o verso 1, Fariseus e escribas Que vieram lá De Jerusalém. Jesus estava no norte Da Palestina. E esse pessoal Veio lá do sul De Jerusalém. Lá do sul Da Palestina. Então, Eles fazem uma Pergunta Para o Senhor. E com a resposta De Jesus, Nós aprendemos Como honrar Pai e mãe. Esse é o tema Da nossa mensagem. Como honrar Pai e mãe. O primeiro ponto Ele é óbvio. O primeiro ponto É que honrar Pai e mãe Envolve Obedecer a Deus. Vamos ler aí Do verso 1 Ao verso 4. Todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, Que é O 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 que é fariseus olharam aquilo e perguntaram para Jesus, por que eles estão comendo sem lavar as mãos? E veja bem, irmãos, isso aqui não é uma pergunta que tem um sentido higiênico, eles não estavam preocupados com a saúde dos discípulos de Jesus, de pegar cólera, alguma coisa assim. Por causa da tradição dos anciãos, o fariseu entendia que a lavagem das mãos antes de comer significava purificação espiritual. Era uma lavagem cerimonial, era um ritual que eles tinham que fazer antes de comer. Se ele não lavasse as mãos, o fariseu achava que ele iria tornar-se impuro, ele não poderia participar do culto, por exemplo. Então tem registros, o Dom Carson, no comentário dele, mostra lá que tem registro de como os fariseus regulavam isso. Se você tinha que primeiro, você primeiro lavava a sua mão direita, aí depois você derramava a água na sua mão esquerda. Se você lavava as duas mãos de uma vez, está impuro, teria que aplicar mais água. Então tinha várias regulações assim nesse sentido. Eles achavam que eles eram puros espiritualmente e que por meio desse ritual externo eles iriam permanecer puros. Por isso Jesus explica para as multidões aí no verso 11, olha aí. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. E aí nos versos 19 e 20, Jesus continua dizendo, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então Jesus está dizendo aqui que o homem não é naturalmente puro. O homem não nasce bom, o homem não é bonzinho. O homem é contaminado, ele é corrompido interiormente. Não são rituais externos ou atos bondosos que o sujeito pratica que vai torná-lo puro. Não há nada que o homem possa fazer ou deixar de fazer para se purificar e ser salvo. Porque o próprio interior do ser humano está em trevas. O coração, o centro de controle, o centro de comando do ser humano está corrompido. Essa é a resposta de Jesus. E aí como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 2, o homem está morto em seus delitos e pecados. Mas, aí que é a boa notícia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois mediante, e isso não vem, é, dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E esse é o grande anúncio do Evangelho. Deus atua exatamente no nosso centro de comando. Ele atua exatamente no nosso coração. Ele tira o nosso coração de pedra, um coração funcional, e coloca um coração de carne. É o próprio Deus que purifica o interior do homem, por causa de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Mas vejam só que os fariseus, eles perguntam para Jesus. Por que que os discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Aí Jesus responde falando, por que que vocês transgridem o mandamento de Deus? Olha só o contraste que Jesus faz. Jesus relembra aqui, irmãos, que honrar os pais é mandamento divino. É ordem de Deus. A família, como a gente está vendo nesse mês, a família é uma instituição divina. Isso é tão importante que nos dez mandamentos, quando Deus vai tratar dos relacionamentos humanos, lembra lá que os quatro primeiros referem-se ao nosso relacionamento para com Deus, e os outros seis referem-se ao nosso relacionamento com os outros. O primeiro desses seis é justamente honrar pai e mãe. Ele começa falando do relacionamento familiar. Ora, se honrar os pais é mandamento de Deus, se Deus criou, se Ele estruturou a família, como a gente está vendo nesse mês, então, filhinhos, crianças, adolescentes, vocês precisam obedecer os seus pais. Quando você obedece os seus pais, você está obedecendo a Deus. Não trate uma ordem, um pedido dos seus pais com leviandade, com indiferença, porque você está sendo indiferente e leviano para com o próprio Deus. E de Deus não se zomba. Vejam como vocês acolhem a autoridade dos seus pais, porque honrar os pais é mandamento divino. Você honra seus pais quando você obedece a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Mas honrar os pais envolve também respeitá-los. Vamos ler de novo o verso 4. 1, 2, 3. Além de citar o quinto mandamento, Jesus cita também Êxodo, capítulo 21, verso 17, para mostrar que os escribas e os fariseus estavam quebrando o mandamento de Deus. E por causa disso, eles eram merecedores do juízo de Deus. A gente vai ver como que eles quebravam o quinto mandamento de modo específico no próximo ponto, mas vamos nos deter um pouquinho aqui, porque é solênio o que Jesus diz aqui. A desonra aos pais, manifestada pelo ato de maldizer ou de amaldiçoar, deveria ser punida com a morte. Para os fariseus e para os escribas, isso não deveria ser novidade, porque eles eram conhecedores da lei. Além de Êxodo 21, 17, o Antigo Testamento também traz outros textos semelhantes. Levítico, capítulo 20, verso 9, diz o seguinte, Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Deuteronômio 27, 16 Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Provérbios 20, versículo 20 A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. É só um exemplo de texto, três textinhos. E que palavras duras, irmãos. Veja só a gravidade desse mandamento aqui. Veja o quanto Deus leva a sério questões de família. Isso mostra que honrar os pais é mais do que obedecê-los. Honrar os pais envolve respeitá-los. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 128, diz o seguinte, Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? O Catecismo fala de inferiores e superiores porque, no entendimento bíblico, no entendimento reformado, o quinto mandamento se aplica também para todas as esferas de autoridade. Seja você empregado com chefe, seja você cidadão com os governantes, e também, obviamente, de filhos para com os pais. Por isso que ele fala dos inferiores contra os seus superiores. Então ele responde assim, os pecados dos inferiores contra os seus superiores são, aí lá no finalzinho fala assim, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. João Calvino, quando ele comenta o quinto mandamento, nas suas institutas, ele fala o seguinte, prepara o lombo, os que violam o poder paterno por desrespeito e insubordinação são monstros e não seres humanos. Não tinha esse negócio de ir politicamente correto com os reformadores não, irmãos. Era chicotada mesmo, eles abriam feridas nos púlpitos para mostrar justamente a gravidade do pecado. O ponto aqui, filhinhos e filhinhas, crianças, é que vocês podem até obedecer seus pais. Exteriormente, vocês podem até demonstrar obediência. Mas se você faz isso murmurando, se você obedece a contragosto, se você trata o seu pai ou a sua mãe com indiferença, revirando os olhinhos, demonstrando aborrecimento, se você desrespeita seus pais pelas costas, se você fala mal deles, se você zomba deles, você está desonrando seus pais. Você está transgredindo o mandamento. E, de acordo com Jesus, você é merecedor do juiz de Deus. Se você, querido adolescente, que no auge da sua puberdade arrogante, acha que sabe mais da vida que os seus pais, se você tem uma atitude constante de rebeldia contra a autoridade dos seus pais, ou tem algum comportamento que envergonha seus pais, você é um monstro, não é um ser humano. E, de acordo com Jesus, você é merecedor do juiz de Deus. Honrar envolve obediência? Sim, mas também é dar o devido respeito, atenção, apreço, consideração, gratidão. Filhinhos, crianças, vejam como vocês tratam seus pais. Cuidado com o que vocês falam deles, lá na escolinha, no colégio. Cuidado com o que vocês se comportam, porque Deus colocou eles na vida de vocês para proteger vocês. Honrar os pais envolve respeitá-los. Como honrar os pais, então? Honrar os pais envolve obedecer a Deus. Honrar os pais envolve respeitá-los. E honrar os pais envolve cuidar deles. Olha aí os versos 5 e 6. Vamos ler. 1, 2, 3. Olha só, Jesus diz que os escribas e os fariseus desobedeciam ao mandamento de Deus por causa da tradição dos homens. Como é que eles faziam isso? A tradição dizia que se você dedicasse alguma coisa a Deus, se você consagrasse a Deus algum bem que você possuía, você não poderia dar esse bem para mais ninguém. Então, eu poderia falar o seguinte, olha, eu vou dedicar a minha casa a Deus. Eu vou dedicar o meu carro ao Senhor. Eu vou dedicar o meu dinheiro para Deus. Mas, eu poderia continuar morando na minha casa, eu poderia continuar usando do meu carro, eu poderia continuar usufruindo do meu dinheiro, eu só não poderia entregar essas coisas para mais ninguém, porque seria quebra de um voto. Então, se os meus pais estivessem precisando de qualquer coisa, bastava eu dizer, puxa, papai, eu dediquei isso aqui a Deus. Isso aqui é uma oferta. É corbã, como diz lá Marcos 7. É uma oferta a Deus. Tudo que eu poderia dar para vocês, eu ofertei a Deus. Olha só. Então, eu não precisaria ajudar meus pais. E era isso que os fariseus e os escrivos estavam fazendo. E Jesus diz que, por causa dessa atitude, porque eles não ajudavam, porque eles não sustentavam, porque eles não cuidavam dos pais deles, eles estavam desonrando os pais. e eles estavam invalidando, revogando, cancelando a lei de Deus, cancelando a palavra de Deus. Olha só que esperteza. E como a gente viu, essa desonra era tão séria que eles deveriam ser punidos com a morte. Olha só, irmãos. Os fariseus não estavam sustentando seus pais, por isso quebravam o mandamento. E não somente isso. Olha aí o que diz Jesus no versos 7 a 9. Vamos ler. 1, 2, 3. Os fariseus e esses escribas se achavam muito justos, muito puros, muito devotos. Então, Jesus ataca justamente esse ponto. Depois que ele mostra que aqueles grupos estavam desobedecendo ao quinto mandamento, ele diz, olha, vocês são hipócritas. E aí ele aplica um trecho lá do livro do profeta Isaías, Isaías 29, versículo 13, para aquela situação. E no contexto da passagem de Isaías, o texto nos revela que os judeus daquela época, na época de Isaías, eles estavam passando por um momento de apostasia, de abandono da fé. E a palavra de Deus não era mais pregada. O povo ensinava doutrinas de homens. E a devoção daquele povo era somente exterior. Eles louvavam, mas era só da boca para fora. Eles adoravam em vão. O coração deles estava longe de Deus. Não era uma devoção sincera. Eles eram hipócritas. E essa descrição se encaixa perfeitamente nos fariseus e nos escribas. Eles se achavam muito piedosos, muito devotos, mas ensinavam aos mais jovens como escapar do quinto mandamento. A devoção deles era fingida, porque eles não cuidavam dos pais. Presta atenção, queridão. Você cuidar dos pais revela a adoração sincera a Deus. Você pode saber muito da Bíblia, você pode saber muito de teologia, mas se isso não é manifesto na sua vida, se você não cuida dos seus pais, se você não prover recursos para que eles tenham uma vida digna, isso revela impiedade. Paulo diz em 1 Timóteo 5, verso 8, que se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Quantas reportagens, irmãos, a gente vê de parentes que não podem cuidar dos pais, deixam no asilo, por vários motivos, e não é uma opção errada em si mesma, a ideia de criar uma instituição que cuide de idosos e de crianças abandonadas, surgiu no cristianismo, mas deixam a pessoa lá e nem a visitam. Simplesmente abandonam o velhinho lá. Querido, se você não cuida dos seus pais, se você não ajuda nas tarefas de casa ou com as contas de casa, se você não se importa com eles a ponto de nem visitar ou ligar para saber como é que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa, se você não separa um tempo, um dinheiro, algum sustento para os seus pais, meu irmão, Paulo fala que nem irmão na fé você é, pior que um incrédulo, eu nem sei o que possa ser isso. Filhos, não sejam ingratos. Seus pais trocaram suas fraldas, eles correram para o hospital quando você ficou doente, passaram noites e noites dormindo mal ou sem dormir, talvez esperando você chegar de madrugada, talvez orando por você no pé da sua cama, sem nem você saber, e às vezes eles acordam só para verificar se você está respirando quando você é neném. Eles te seguraram quando você nem conseguia andar, eles riram quando você ria, eles choraram quando você chorava, e mesmo depois de você ser um marmanjão aí com família formada, eles ainda se preocupam com você. E você? Filhos, crianças, vocês estão preparados para fazer isso por eles? Trocar as fraldas? Correr para o hospital? Passar a noite sem dormir por eles? Orar por eles? Segurá-los quando eles não conseguirem mais andar? chorar com eles? Ir com eles? Honrar os pais, irmãos, envolve cuidar deles. E é muito provável que depois de ouvir o que a lei de Deus diz sobre honrar os pais, talvez você tenha se pensando, puxa vida, eu erro tanto, eu errei tanto, tenho perdido ou eu perdi oportunidades, talvez você esteja sentindo culpa. Isso é bom, porque um dos objetivos da lei de Deus é mostrar que nós a quebramos, é mostrar que a gente é pecador mesmo, que nós somos culpados diante de Deus. E aqui eu tenho uma boa notícia para você, a boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, sofreu a punição que você deveria receber, Jesus assumiu a culpa que era sua, e foi ele que sofreu essa morte exigida pela quebra do mandamento. e ele fez isso no seu lugar. Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Por isso, quando você crê no sacrifício de Jesus em seu favor, você não é mais culpado diante de Deus, porque Deus te declara inocente por causa de Jesus. foi ali na cruz, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Mas a boa notícia não para aí, porque Jesus não somente sofreu a punição da lei no seu lugar, mas ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus no seu lugar. E aí ele te chama a segui-lo, porque Deus te capacita a obedecer a lei dele. E o nosso maior exemplo de filho que honra pai e mãe é o próprio Senhor Jesus. Jesus honrou o pai dele obedecendo os mandamentos de maneira que a comida e a bebida dele consistiam em fazer a vontade do pai. Jesus demonstrou respeito e honrou o pai dele de tal maneira que expulsou mercadores e cambistas que transformaram a casa de oração de Deus Pai em covil de salteadores e quando ele estava na rua de cruz, diz lá João 25, que vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado que é o próprio João, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois de seu discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. mesmo diante de dores inimagináveis, irmãos, Jesus honrou a mãe, cuidou dela e honrou o pai cumprindo o mandamento. A música Pais e Filhos diz no Refão que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Não há o quê? Não há amanhã. E no contexto da música faz sentido porque a menina se matou e os pais não podem mais saber o que estava acontecendo com ela. Eles perderam a oportunidade de amá-la. Pais e Filhos, hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de conceder perdão. Filhos, não percam a oportunidade de honrarem os seus pais. Pais, não percam a oportunidade de amarem seus filhos. Largue esse celular, largue esse tablet, vai brincar com seu filho. Você não sabe se você vai ter amanhã. Só Deus sabe. Por outro lado, nós cremos que há um amanhã. Apesar da dor, do sofrimento, do luto de perder nossos entes queridos que morrem no Senhor, nós cremos, sim, que os veremos no amanhã, naquele dia glorioso em que Deus restaurará céus e terra, erguerá nossos corpos do pó, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. Por isso, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você se voltar ao Pai Celestial que entregou o Filho dele por você, para que você se torne mais um filho para a honra de Deus Pai. Crianças, filhinhos, honrem o papai e a mamãe, obedeçam a Deus, respeitem seus pais, cuidem dos seus pais, eles são o que você vai ser quando você crescer. Amém? Vamos orar? Pai Santo, a Tua Palavra é verdade, ela é a espada de dois gumes que penetra nos nossos corações a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Pai, num primeiro momento a Tua Palavra, a Tua Lei causa muita dor porque mostra que nós somos pecadores, mas Deus, ao mesmo tempo, ela traz graça, ela traz bálsamo para essas feridas, porque o Senhor Jesus fez tudo por nós e Ele, ainda assim, sendo nós pecadores, nos salvou. E ainda assim, Deus, pela Tua Graça, no poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos capacita a obedecer a Tua Lei. Pai, nós confessamos aqui, muitos pecados de desonra contra os nossos pais e Te pedimos perdão, Pai, e Te pedimos o Teu auxílio, a Tua ajuda para que possamos, com sinceridade, adorarmos ao Senhor por meio da obediência à Tua Palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus e que o Senhor nos abençoe no restante desse dia. Nos dê oportunidade, Deus, para praticar a Tua Palavra hoje mesmo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.